Um homem de 25 anos, ele foi morto a golpes de canivete na noite desse sábado, na Praça Milton Campos, no centro de Itaiumi. Olha só, bem ali no centro, Itaiumi. De acordo com a polícia, o crime aconteceu durante uma briga generalizada na festa Arraiá do Bode. É, a gente vê ali o pessoal do SAMU tentando recuperar a vítima, mas parece que o resultado não foi muito bom, né Ivan? Infelizmente, rapaz, Itaiumi é um lugar tão pacato, hein? Pois é, Nicomedes, uma cidade muito pacata, bem pequena, como você disse. Inclusive, eu já estive lá e realmente é um ar de tranquilidade, né? Mas você, quando me chamava para essa informação, falou o termo briga generalizada. E é realmente como resumir o que aconteceu lá em Itaiumi. A vítima é o Leonardo de Oliveira Rodrigues, de 25 anos de idade. E, de acordo com o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram no Arraiá do Bode, ele já estava caído no chão. O irmão da vítima testemunhou que havia um casal brigando e Leonardo tentou acalmar os ânimos. Esse casal não era conhecido de Leonardo, porém começou uma confusão. Ele estava ali para tentar separar. Ao tentar realizar esse procedimento, o homem, envolvido na briga, tirou um canivete do bolso e tentou agredi-lo. Neste momento, um outro rapaz se aproximou no intuito de defender a vítima. Foi então que a confusão generalizada começou. Aí, de acordo com testemunhas, mesas, garrafas, capacetes foram arremessados. Outras pessoas que estavam na festa conseguiram controlar esta confusão. Mas não viram, não conseguiram precisar, o momento em que Leonardo foi esfaqueado. O SAMU chegou, tentou socorrer a vítima para o hospital da cidade, mas não teve jeito, viu, Nicomedes? Infelizmente, esta briga tirou a vida de Leonardo de Oliveira Rodrigues, de 25 anos, na cidade de Itainomi. Marca uma família, né, Ivan, pela perda. Marca os amigos que estavam ali próximos, quem visualizou, né, quem presenciou toda essa confusão. Marca a própria festa, por que não? E a praça em si, né, que é um lugar, conheça ali, eu estive lá há menos de um mês, toquei lá na igreja metodista. Pastor Salomão está lá, né, firme e forte, fazendo um trabalho bacana. As pessoas, a praça é um local lindo, a pessoa come um cachorro quente, um churrasquinho, usado para bater papo, né, numa região tão tranquila, que normalmente as pessoas trabalham muitas aqui em Governo do Valadares. Fim de semana vai passar lá com os pais, com a mamãe, né, e tem guerra. É como é que pode, né, gente? É, vai separar uma briga de casal, termina dessa forma. Eu, sinceramente, é... Ah, eu fico sem palavras aqui, Ivan. Obrigado, meu irmão. O balão geral de segunda-feira, ele é dose e vou te contar, viu, nem cavalo aguenta, você tá doido.